Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki e galera, olha o que eu achei aqui ó, explorando, achei uma estação aqui, fui brincar com ela, achei um negócio meio OP com um comandante nível 8, né, um comandante nível 8, acho que tá, tá easy, viemos aqui pra isso, infelizmente o Combat Headness das minhas naves não estão os melhores possíveis, acho que eu vou colocar o Ananias, o Ananias pode salvar a gente, pode ser que ele salve, então deixa ele aí, galera, assim, só, só tanca aqui e boa, ajuda aí eu, você, esse cara aqui não deveria estar aqui, mas tudo bem, vem pra cá, e é isso, acho que eu não tô com nenhum piloto agressivo, acho que o agressivo que eu tenho é esse, a Paragon aqui vai ter que fazer milagre agora, não tenho o que falar, a Paragon vai ter que fazer milagres, tá, só engage, sei lá, ou coloco pra matar, se colocar pra matar esse cara vai correr, não, esse cara não vai correr gritando não, deixa a Paragon fazer o serviço dela, amigão, corre gritando aí, vai, corre gritando, out, morreu, out, morreu, nossa, ela ainda pula, galera, uau, e ainda é rápida, aí sim, fomos surpreendidos de novo, aí sim fomos surpreendidos de novo, Paragon faz seu serviço aí, cara, queria ter tiros de longa distância agora, o negócio tá feio, galera, what the hell, bonita, bonita essa briga aqui, Tentar chegar aqui nas costas, beleza, obviamente ela tem um mijo ali, cano, de algum jeito, a Paragon tá sendo bem, bem forte ali, né, tá aguentando a pressão até, Aguentando a pressão, deixa eu tirar mais uns mísseis aqui, aproveitar que ela baixou o escudo, tchau pra você, minha querida, hoje não, hoje não, pega os wreckage aí, ok, nada demais, ok, beleza, e agora eu vou conseguir, Quê? Não tem nada aqui? Sério? Tá zoando? Sério que não tem nada aqui? Nossa, tá zoando muito, haha, então tá, né, vou jogar esses negócios fora aqui, porque eu tô acima do peso, e deixa eu correr gritando daqui, out, 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 beleza, ok, galera, olha só, batata bolada que acabou de crescer mais um pouquinho, agora, né, uou, tipo, batahel, É muito dinheiro agora, galera, muito dinheiro, e a gente tem espaço pra mais uma indústria aqui, provavelmente nós vamos fazer Light Industry aqui, já tinha, a gente já tinha discutido aqui um pouquinho, Provavelmente nesse lugar aqui vai ser Light Industry, mas eu vou esperar um pouquinho, porque nesse momento a minha prioridade é construir aqui o comércio aqui na Forja de Bolas, tá, então vou esperar um pouquinho pra grana entrar, é isso. Galera, eu acho que eu vou construir um Attack Mine aqui, pra utilizar essas ruínas, como ela é bem rápida de se fazer, ela custa só 150 mil, eu já vou fazer ela, porque eu acho que vai valer a pena, é isso. Aparentemente piratas estão querendo fazer uma Raid Line corre gritando, só que eles não são fortes o suficiente, galera, então a gente tá de boa. Mais umas defesinhas automáticas aqui, galera, então vamos engajar, entra aí, vamos colocar tudo aqui pra não correr riscos, beleza. Se bem que eu acho que eu não preciso exatamente de tudo, não, vamos economizar aqui, eu preciso de um... Pronto, só isso aqui tá ótimo. Deprói, você me defende, você defende aqui, Ananias vem comigo, você fica com ela e pronto, é isso. É isso, basicamente. E aí, galera? Deixa eu ajudar minha amiga ali. Essa aqui eu acho que eu derrubo só no Midiuli, mas em teoria eu deveria. Inubado com sucesso, agora só vez. Esse negócio ali está atrapalhando eu atirar, porcaria, vou sair daqui da frente. Aparentemente não vou conseguir me livrar dessas coisinhas, bota agora a conseguir, guardar a míssil. Beleza, parabéns que eu queria, tudo bem. Aqui foi destruído com sucesso. Ô, Paragon, tem uns carinhas ali do outro lado, por favor. Esqueci de aumentar a velocidade agora. Vou pegar eles. Já era. Beleza. Tá bom? Não, tinha mais um ali embaixo. Tá bom, né? Yes. Didi. Não quero pegar nada. Gamma Core, tranquilo. Isso aqui era um... Achei mais alguma coisa interessante. Mais um Gamma Core. Cara, eu vou ficar rico só com Gamma Core aqui. A gente achou muito. Beleza. E vamos fugir daqui agora, porque tá queimando. Ai, 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 ai. Galera, achei uma ruína aqui. Vamos explorar ela. Tem algumas naves. Vigilância Strike, não me interessa. Wolf. Poderia ser, mas eu acho que eu não quero. Eu já tenho coisas melhores. Acho que tá tranquilo. Achei um ataque e um lence. Ataque e um lence é interessante. Deixa esse negócio todo pra lá. A gente abre um pouquinho de espaço. É isso. Vamos continuar aqui, galera. Planeta igualzinho a Terra aqui. Inclusive chama Terra no World. Vamos saber que o tipo Terra é exatamente Terra no World. Vamos fazer aqui. Bem legal, né? Mais dois de Organics. Sem bônus pra mineração, mas tá interessante. Sem penalidade também. Muito bônus pra um depósito de minério raro. Uau. Muito bom pra fazenda também, galera. Não, aliás, sem bônus pra fazenda. Interessante. Muito legal esse planeta aqui. Galera, a Rage falhou, obviamente, né? Nosso planeta tá começando a ficar decente. Inclusive, vamos olhar aqui. Como é que tá saindo nossas naves agora, será? Uh, as naves tão ficando bonitinhas, né? Tão ficando bem legais agora. As naves tão ficando bem decentes. Ah, seria interessante... Chip size é o quê? O tamanho da frota? Não, é o tamanho das naves mesmo. Ok. Você deveria fazer isso aqui, por favor. Sempre tem o Astro, porque a Astro é insana. Então, assim, tem que ter. Starline não precisa. O Heron seria decente também. Tem algumas carrias. Falcon normal? Pode ser. Faz Falcon normal. Aurora pode ser. Sander... Sander é ok, mas eu não quero. O restante é tipo... Faz o que você quiser. Hammerhead é decente. Hammerhead é decente. E tá bom. O resto, tanto faz. Eu tenho Ananias aqui? Eu acho que eu não tenho, né? Não, não tem. Beleza. Então, é isso aí. Fighters habilita todos. Seleciona tudo aí e só vai. E armas, tanto faz. Coloca a arma que você quiser. É isso. Oh crap, eu apertei ESC. Deixa eu fazer de novo. Galera, vou mandar que eles construam a Astro aqui pra mim. Até porque eu estou atrás dessa nave já tem um tempo. 400 mil vai tirar dinheiro da colônia. Não é exatamente de mim, eu acho. Tá? Então, isso tá ok. Constrói aí que é nóis. Mais um pouco de defesa aqui, galera. Vamos ir contra elas. Colocar nossas amiguinhas. Vai você, Ananias. Tá bom. Não faz. Ananias defende a Heron. Heron vem aqui. Você defende ela. Você vem comigo e let's go. Só vamos. Deixa eu ficar de lado aqui. Mais uma. Ok. Out. 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 Mísseis. Ajuda eu. Out. Menos um. Perfeito. Ventila. O negócio tá feio. Vai atacar sua mãe, ó. Tá zoando. Cara, a Paragon ficou insana com esse general nível 9. Ela ficou muito insana com esse cara nível 9. Tipo, ele tá estourando tudo. Assim, com certeza o nível do general tá fazendo muita diferença. Vamos explorar. Ok. Pega tudo aí. Beleza. Tranquilo. É isso. O debris. Vamos ver se a gente acha alguma coisa. Nada demais. Pega aqui. Let's go. Tech Mine acabou de terminar, galera. Isso é bem interessante pra gente. Então, aqui agora eu tenho uma Tech Mine. Tá? Aqui já tem uma Fortaleza. Então, não tem muito mais que eu possa melhorar aqui, né? Parou de crescer porque a colônia tá no tamanho máximo. Tá me dando uma bela grana. Vamos ver se essa Tech Mine vai me dar dinheiros também, tá, galera? Uma das coisas que seria interessante fazer, que eu acho que eu ainda não fiz, seria melhorar isso aqui com Story Points, né? 25% a mais de Income. Parando pra pensar, seria bem legal. Deixa eu ver isso aqui. Civilized, um de pirata, free port, atividade load path, tem que fazer um relay, tem comércio. Ok. Estabilidade aqui tá ruim, galera. Talvez se eu desativar o free port, ainda não vale a pena. Eu tenho que melhorar a estabilidade desse lugar de alguma forma. Sinceramente, não tem muito que eu possa fazer. Isso aqui não adianta fazer upgrade. Isso aqui não dá pra fazer upgrade. Starforce tá no máximo. Waystation, só seu... É, I don't know. Vamos colocar... Tô com vontade de fazer essa melhoria no comércio aqui por 25% dessas coisas. Acho que seria válido até. Probezinho, galera. Vamos clicar nele aqui. Vamos explorar. Vamos ver o que que tem. Nada de mais. Vamos pegar esse negócio aqui. Vamos embora. Savage. Acessa, beleza. Vamos pegar esse negócio aqui. Isso aqui. E vamos embora. Vamos ver se a gente acha mais coisas aqui, galera. Isso aqui é um... É um buraco negro, tá, galera? Galera, achei dois probos aqui. Vamos clicar em um. Explora. Achei alguma coisa com o Plentiful Volateis. Não me interessa muito. Seria melhor achar algum cache de alguma coisa, enfim. Ah... Explora aí. Pega tudo. Beleza. Faz isso aqui. O que que tem? Nada demais, mas tá bom. Beleza. Acho que eu esqueci de fazer os debris aqui. De fazer o scavenger. Vamos fazer. Acessa. Beleza. Um pouquinho mais de combustível e negócio. Bom que isso aqui vai mantendo a gente, galera. Tranquilo. Vamos pro próximo, né? Vamos pra cá. Vamos pra cá. Depois pra cá. E depois vamos embora. É isso. Galera, eu vou fazer uma Way Station aqui. Porque tá sofrendo um pouquinho com a acessibilidade. Por causa dos ataques piratas. Enfim. Way Station é uma das coisas que nós queremos nesse planeta. Então, eu vou fazer. Aumenta a um destabilidade. Aumenta a acessibilidade em 10. Eu acho que isso já era uma coisa que a gente ia fazer. Então, deixa eu já gastar essa grana. Galera, caí aqui. Já tem um probe aqui do meu lado. Vamos explorar. Savage. Gama Core. Não interessa. Pega aí. Vamos pro próximo. Achei mais algumas coisas ali pra cima. Beleza. Vamos lá olhar o que que tem, galera. Defesas automáticas. Engage. Continua. Vamos nós. E... E... Tá bom. Deploy. Você protege eu. Você protege ali. Nós só vamos. E aí, galera. Hora dos suicidas. Vamos tirar mísseis nele. Mísseis fazem um belo estrago. Ok. Vamos lá. Beleza. Vamos parar. O cara ainda tá vivo. Tá sério. Os pequenininhos não fazem muita coisa. A Paragon com o cara nível 7 tá insana. E é isso. Não quero recuperar nada. Wreckage. Pega tudo aí. Menos você que eu não quero. Continua. Vamos ver o que que tem aqui. Nada de bom. Como sempre. Confirmar. Vamos fazer isso aqui. Algumas coisinhas aqui, né, galera. Nada demais. Deixa eu sair com o Emergence Burn daqui. Porque tá foda. Beleza. Se não me engano, tinha mais alguma coisa por aqui. Tá aqui, galera. Mais um Probe. Explora. Sábado. Nada demais. Ok. Sábado de novo. Mais um pouquinho de Supply. E acho que por esse lugar aqui foi isso. Não tem. Com ele tem um negócio. Ah, não. Aquilo ali é o Cargo Pod que eu deixei. Quase certo que é. Debris, na verdade. Vamos pegar isso aqui. Beleza. E let's go, galera. Vamos pro próximo. Uou, galera. Olha o que nós achamos nessa ruína. Olha que coisa maravilhinda. Aí sim. Aí fomos surpreendidos novamente. Boa. Linda. Maravilhindo, galera. Só vamos. Achei mais uma ruína. Vamos explorar ela. Ver se a gente acha alguma coisa decente. Ok. Ok. Poderia ser pior. Poderia ser melhor. Ah... Eu não quero... Cadê? Ok. Nem você. Vamos deixar um pouco de comida pra trás. E é isso. Thank you very much. Vamos no outro. Na verdade, eu esqueci de olhar quanto que tem cada um, né? 200 e 175 horribles. Bom, galera. Eu dei um jump aqui. Eu achei uma estação dos Remnants. Remnants e uma frota que até daria pra gente estourar. Mas eu não tô afim. Não quero gastar supply. Gostaria só de fazer survey e tava bom. Vamos ver se a gente consegue. Achei uma research station, galera. Vamos ver o que a gente acha de interessante aqui. Achei uma localização de um Miner Weapon Cache. Nenhum blue... Ah... O que que eu aprendi? Animator Blaster. Confesso que eu não me lembro o que arma é essa. Mas tá ótimo. Um pouquinho de combustível. Que era o que a gente tava querendo. Mais algumas tranqueiras aqui. Ah... Tem blue print de alguma coisa? Não me pareceu. Ah, não me pareceu. Ok. Deixa eu tentar fazer isso. Savage. Uau. Hum... Gostei. Prometeu os MK... Que pena que é o MK2, tá? Que pena que é o MK2. O MK2 não ajuda muito. Mas... Mas tá ok. Vamos lá. Vocês, 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 vocês. Sério? Deixa um pouco de comida aí. Deixa um pouco de comida aí. E agora corre gritando. Out, 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 out. Quente, quente, quente. Tem um cache de equipamento aqui. Tá vendo, galera? Provavelmente eu vou ter que usar o MG Sparne pra ir lá. Fui. Beleza. Explora aí. Faz o Savage. O que é que eu vou ter hoje? Hum... Imperium Class. Tô começando a gostar disso aqui, galera. Tô começando a gostar. Tá bom? Scrab Class. Essa nave aqui é insana. Beleza. Pega aí. Pega aí. Tô acima do peso. Na verdade, não. Certo? Beleza. Ok. Deixa eu fazer... Ah, não tem restos. Então, beleza. O que é aquilo ali? Não parece uma nave, né? É, uma nave. Deixa eu ver se eu acho mais alguma coisa aqui, galera. Achei mais uma ruína, galera. Boa. Um planeta decente, inclusive. Vamos fazer as operações de Savage aqui. Nada demais. Vou querer, vou querer, vou querer, vou querer, vou querer. Deixa a comida pra trás. E... Boa. Perfeito. Uma colônia bem decente. Tá com... Tá com acessibilidade decente. É um bom lugar. Deixa eu até olhar isso aqui. 175, 125. Os outros eu ainda não olhei, né? Não. Ah, mas tem um ali que é um planeta d'água. Talvez seja bom. Deixa eu usar isso aqui. Pra gente ter uma noção dos planetas. Ok. Vamos olhar, galera. 225. Esse eu não tive informação. 200. Esse também eu não tive informação. Ok. Então, é isso. Vamos atrás da informação. Ok, galera. Cheguei num planetinho aqui. Vamos fazer esse server. Quem sabe a gente ache alguma coisa. Não chamo nada. Beleza. Quanto que é? 100%? Hazard. Bem interessante. Não tem nada, mas é 100%, né, galera? 100% é melhor do que 0%. Tem uma galera aqui atrás de mim, galera. Mas vocês não se preocupam, não, tá? A gente tá tranquilo. Ok, galera. Infelizmente, tá? Aqui tem um supply cache. Mas eu não vou conseguir pegar ele. Deixa eu só marcar onde a gente tá, exatamente. Eu já não me lembro. Tá. Então, nesse sistema aqui tem um supply cache. Eu realmente preciso ir embora porque agora estão indo duas expedições pro meu planeta. E essas expedições em particular eu tenho que ir lá cuidar delas, tá, galera? Então, a gente vai fazer isso. Então, só vamos embora. Deixa eu só garantir que não tem nenhuma base pirata aqui próxima. Na verdade, tem. Exatamente aqui. Quero eu passar na base pirata, talvez pegar um pouco de combustível. Vamos pra lá. Beleza, galera. Eu voltei, hein? Deixa eu pular aqui. Ligar meu transponder. Porque eu preciso pegar combustível urgentemente, galera. Então, vamos lá. Vamos pegar combustível. Olha o que eu achei aqui, galera. Na minha chegada no meu planeta. Pera aí. Pera aí, que não é assim, não. Não é assim, meu amigo. Você não vai vir aqui no meu planeta e vai ficar tudo de boa, tá? Não é assim que funciona a situação. Pode ir todo mundo. Pega o cara. Só vai. Pronto. Destrói tudo. No mercy. Pega tudo aí. Tem espaço? Tem. Beleza. Pronto. Seu debris. Mais coisas. Pega tudo aí. Vambora. Olha isso, galera. Olha esses caras. Vou perseguir eles até meu combat headness ficar melhor. E a gente vai conversar com esses caras aqui. Melhorei minha relação com quem aqui? Com os independentes. Boa. Justamente limpando o meu planeta, galera. Foram destruídos com sucesso. Ainda tem uns caras fugindo aqui. No mercy. Não vai fugir. Persegue os caras. A gente não vai deixar assim. Não vai deixar assim. Vai você, Falcon. Vai uns pequenos. Só pega. Ainda fugiu um. Tá bom. É a vida. Ok. Galera, agora vamos dar uma olhada aqui no que está acontecendo. No que anda acontecendo aqui. Aparentemente eu tenho uma boa frota aqui ao redor. Inclusive aqui tem uma Atlas. Olha que orgulho. Que orgulho, hein, galera. Tem uma Atlas aqui. Coisa maravilhosa. Vamos chegar aqui. Vamos reparar nossos negócios. Vamos mexer com a colônia aqui. Salvo engano. Não, você ainda não tem mercado. Mas você que está guardando todas as minhas tranqueiras aqui, né. Vamos guardar as tranqueiras, galera. E a gente tem muito refeite. Muita tranqueira mesmo para fazer. Vamos ver o que vai dar para fazer aqui. Ok, galera. Eu peguei um corzinho aqui. E aparentemente eu preciso de supply também. Deixa eu comprar esse combustível. 119, eu tenho grana. Vou comprar um pouquinho de supply aqui. Dá um bocado supply. Beleza. Dá esses negócios aí. Eventualmente a gente vai fazer uma grana, mas não agora. Deixa eu vir aqui. Isso aqui está organizado. Deixa eu ver se minhas naves estão aqui. Não está aqui. Talvez esteja em outro lugar. Tem alguma coisa que eu queira guardar? Vamos olhar, galera. O que a gente quer guardar? Essa nave, talvez. Acho que essa nave aqui a gente quer guardar ela. Ou talvez eu queira levar e deixar ela. I don't know. Deixa eu pensar aqui, galera. Um segundo. Galera, olha essa insanidade aqui. Olha isso aqui. Isso aqui não é permitido. O que você está fazendo? Você ficou loucão? E aí, Persia League. Tudo bem, meu querido? Como é que vai você? Ah, você faz comércio comigo, mas também vem fazer zoeira. É isso. Deixa eu conversar com esse cara aqui. Vamos entrar nessa batalha, porque isso aqui não vai ficar desse jeito. Ninguém vem aqui, faz o que quer e fica tudo bem. Não é assim que funciona. Tá bom? Destruímos tudo. Pega as coisas, essas tranqueiras aí. Beleza, ok. É isso. Esse cara é louco. What the fuck? Deixa eu, inclusive, desfazer esse notebook aqui. Eu esqueci. Depois a gente vai refitar isso. É, deixa eu carregando então, para ela não gastar suprimento por enquanto. Vou descer aqui. Vamos ali no outro planeta. Ligamos na batata bolada aqui, galera. Vamos pegar... Ah, peraí. Não, quero isso aqui primeiro. Tem bastante item aqui. Tem algumas coisas no mercado aberto. Acho que isso aqui não vale. Isso aqui está em déficit. Por que eu não... Não consigo vender aqui? Que tristeza. Eu quero entrar no black market do meu negócio. Como é que faz? Porra, meu. Isso aqui dá 250. Eu pago taxa, de alguma forma? De alguma forma, eu pago taxa. Tá, beleza. Vende aí. Ai, ai. Estou pagando taxa para mim mesmo. Sacanagem, galera. Maior sacanagem do universo aqui. Beleza, né? Está tranquilo. Quem sou eu para discutir? Vamos... Geralmente, a gente tem que ir atrás desses negócios, galera. Isso aqui está prejudicando muito a colônia, tá? Mas, antes de mais nada, deixa eu dar uma olhada aqui nas naves. Tem uma nave aqui decente para eu comprar. Ué. Peraí. Cadê a minha astral? What the fuck? Cadê a minha... What? Cadê? Você não tinha encomendado uma nave? Why? Galera, olha o que a nossa Tech Mining já pegou. Aisle do Imprint. Shade. Que é uma nave excelente. Uma fregata excelente. Eagle. E um monte de tranqueira aqui. Uau. Gostei. Aí sim. Aí valeu a pena. Deixa eu pegar isso aqui tudo. Aí valeu bastante a pena. O mais cru ali que eu peguei sem ver. Tá bom. Pega aí. Confirma. E vamos ali do outro lado. O que eu estou gastando? Eu estou over combustível. Ou no. Tira um pouco de combustível aí. Beleza. Maravilhindo. Vamos conversar aqui agora para ver se a gente acha uma galera. Ah. Tem um oficial livre. O que você faz? Target Analysis. Target Analysis não é ruim. Você é o que? Agressivo. Agressivo. Deixa. Deixa para lá. Vamos descer aqui. Vamos ver se alguém fala onde está a base pirata. Me falaram já. Deixa eu ver essa pessoa aqui. O que você está querendo? 500 unidades de comida. 3 de dinheiro. Não vale a pena isso aqui. O que você está querendo? 39 mil para eu bombardear algum lugar. Provavelmente não estou afinal. É isso. Então a base pirata que está me incomodando. A gente acabou de achar ela. Onde essa maldita está. E aí? Tudo bem? Como é que vai? Deixa eu ver. Está aqui né? A gente vai lá dar um jeito nela galera. A gente vai lá. Fica tranquilo que a gente vai. Nossa menina linda aqui galera. Ai que menina mais linda. Enfim galera. Vou encerrar esse episódio. Realmente espero que vocês tenham gostado. Aquele abraço do ar. Que até mais. Tchau tchau.